Divinópolis, cidade polo comercial do centro-oeste de Minas Gerais. Localizada a 120 quilômetros da capital do estado, é rica em diversidade de produtos e serviços oferecidos, o que atrai uma gama considerável de consumidores e visitantes de toda a região. A Câmara de Dirigentes Logistas de Divinópolis CDL é o aporte para lojistas e prestadores de serviços da cidade. Agrega aos associados a importância do associativismo, da união da classe na busca aos objetivos comuns. A CDL Divinópolis foi fundada em 1967 e hoje é considerada uma das cinco maiores do estado. Está instalada em sede própria, com sete andares, que além de abrigar toda a estrutura operacional da entidade, possui salas para treinamentos empresariais e um moderno auditório, que podem ser alugados pelos associados. Sempre em evolução para acompanhar o mercado, a CDL Divinópolis inova em trazer benefícios diferenciados aos seus associados. Além da tradicional consulta ao banco de dados do SPC Brasil, o que possibilita aos lojistas oferecerem crediário próprio a seus clientes com segurança, disponibiliza ainda central de negociação, assessoria jurídica, recursos humanos, cursos de capacitação profissional, palestras e seminários com profissionais renomados, consagrados nacional e internacionalmente. Promove ainda campanhas de mobilização do comércio, como a recuperação de crédito e de registro. Atuante no fomento do desenvolvimento da Divinópolis, a CDL trabalha incansavelmente junto aos poderes públicos para buscar soluções viáveis que poderão sanar problemas sociais, beneficiando toda a comunidade. Aberta a toda a população, a CDL Divinópolis presta serviços de utilidade pública, como alerta de documentos para o cidadão que perdeu ou teve seus documentos roubados, captação de currículos de forma gratuita para inserção no mercado de trabalho e divulgação dos horários de funcionamento do comércio em datas especiais, através de ações e mídia. A CDL Divinópolis faz ainda ações de responsabilidade social, através de palestras solidárias com arrecadações que são doadas a entidades filantrópicas. E realiza a abertura oficial do Natal na cidade, promovendo a tradicional chegada do Papai Noel, com muitos sorteios de brindes e bicicletas para as crianças. Ser associado da CDL é acreditar no poder do associativismo, na união para realizar as grandes ações que geram o desenvolvimento e o fortalecimento do comércio e da prestação de serviços. É contribuir para fazer de Divinópolis a cidade polo da região centro-oeste de Minas. CDL Divinópolis. 100% associado. CDL Divinópolis. 100% associado.